Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR. Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR. Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR. os inúmeros balhados folclóricos, que é o qual o Estado da Paraíba e principalmente o município de Santa Rita foram palcos. A exemplo das danças dramáticas, danças religiosas e as danças profanas, algumas dessas manifestações estão extintas e outras a caminho da extinção. Foi nos momentos de necessidade e defesa que surgiu o Grupo de Cultura Popular Massapeio, com uma representação artística e cultural dessas manifestações, iniciaremos nossa apresentação com as brincadeiras populares. A vida da criança é toda ela denominada pelas brincadeiras, jogos, adivinhações, brinquedos e construções do imaginário. Portanto, por que se assustar quando as crianças sonham e brincam? Elas apenas experimentam suas novas coisas, exercitando sua imaginação, assim como exercitam seus músculos ou descobrem e constroem, pouco a pouco, os mecanismos lógicos da antiguidade. Desde a antiguidade, a criança vive brincando as brincadeiras populares. Com vocês, Massapeio. Arraial do Parador Arraial do Parador Pra ter uma maçada, pra lombar do algodão E sabe que já está, que não pode estar melhor Tá no pé do meu Brasil, não há negado maior Tá no pé do meu Brasil, não há negado maior Melhores programas de treinamento, profissionais qualificados Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita Aguardamos sua visita, Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde Engenhos Gourmet é um restaurante rústico, que faz os frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste Trocamos nosso cardápio a cada dois meses e temos um self-service gourmet Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba Contatos pelos fones 98771-8391 e 98771-0934 Restaurante Engenhos Gourmet Você gosta de açaí? Conheça a distribuidora Açaíbes Vendas no atacado para todo o estado de Alagoas Temos baldes de 3 a 10 litros para a sua empresa Ligue 8298147-1724 Experimente nossos sabores Açaíbes, na rua Quintino Bocaiuva 581 Pajussara, por trás do prédio da Caixa Econômica Açaíbes, o verdadeiro creme do açaí Açaíbes Vem pra JMR Construções, localizado em Maçangana 2, a 1 km da BR-230, em Cruz do Espírito Santo Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra Abrimos de segunda a sábado e atendemos também pelo telefone Watts Prefixo 8398641-7247 e também pelo 98110-9406 JMR Material de Construção Restaurante Carne na Brasa Self Service Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias Funcionamos em Maçangana 2, na BR-230, km 59, próximo do condomínio Greenville Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 E também pelo fone 98110-9406 Restaurante Carne na Brasa Organização Milson e Família Com a sonorização do Naldo Som Domingo, continuação do quarto festival de quadrilhas Com a apresentação das quadrilhas popular Massapê Dia 9 de agosto, Cavalgada Ecológica Dia 9 de agosto, Cavalgada Ecológica Aqui em Santa Rita É organizada aí pelo secretário Geraldo Correia Nosso amigo diretor Walter Diretor de Transportes O Guino e Fábio Dia 9 Você vai ter mais informações Com o decorrer do tempo aí As inscrições, o local e tudo mais Dia 9 de agosto, Cavalgada Ecológica Agradecendo mais uma vez O apoio técnico aí do Renato Agradecer também ao nosso amigo Almeida Talismã Produções Que sonoriza Esse encontro de quadrilhas aqui no nosso tablado Daqui a pouquinho, logo após a apresentação Final da Fazenda São João Da Fazenda São João Teremos o show da Banda Cebola Ralada Do Palco Central São João e São Pedro em Santa Rita É festa todo dia Realização Prefeitura Municipal de Santa Rita Governo 1 ao ano 2000 Prefeito Severino Maroja Apoio ao governo do estado da Paraíba Austeridade é desenvolvimento E a gente mais uma vez Prefeitura Municipal de Santa Rita Governo 1 ao ano 2000 Prefeito Severino Maroja Apoio ao governo do estado da Paraíba Austeridade é desenvolvimento E a gente mais uma vez Agradece a presença de todos vocês Estão aqui nessa festa Dos secretários da Prefeitura Municipal de Santa Rita Dos vereadores Toda a comunidade Está curtindo essa belíssima festa Realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita E todo dia tem festa no Palco Central Hoje show da Banda Cebola Ralada E amanhã Bicho do Mato Domingo Forró Tentação E segunda Banda Nova Geração E a gente agradece a todas as quadrilhas Que se apresentaram nesta noite A Fazenda Central de Vazenova Do Coronel Pindurão Fazenda Rosa Vermelha De Marcos Moura Do Coronel Pipoquinha E a Fazenda São João Alcina São João Do Coronel Sorriso Que fará a sua apresentação final E terá para a sua apresentação final Cinco minutos São João São João em Santa Rita Agora tem mais alegria É festa todo dia Daqui a pouquinho Cebola Ralada ao vivo Domingo Domingo Quarto Festival de Quadrilhas No Ginásio de Esportes A partir das três da tarde É a tradição junina De volta a Santa Rita Com o governo rumo ao ano 2000 Dom Márcio Lixano No Palco Central Atenção Márcio O Renato Grande Festival de Quadrilhas Com 19 quadrilhas Lajeiro 101 pessoa Niro do Campo 17 quadrilhas Grande Santa Rita E a Prefeitura Municipal de Santa Rita E a Deputada de Estesfã e Amaroja Quanta pintura Ô pintura Vamos emendar nós dois Vamos embora filho A gente emenda aqui E a turma desemenda lá Tem que emendar com a gente E eu esqueci também Quem quiser emendar Professora Luísa Emendar com a gente aqui Eu queria mandar um abraço especial A secretária do perfeito Nossa amiga Raquel Vamos emendar pendurão? Bora Cinco minutos Bora ver a seguir Cinco minutos Logo após Cebola ralada No Palco Central Saibola ralada Amarra a corda direito Saibola Se a corda não vem emendar Saibola Mas eu não desejeiro Quero perguntar de o meu Preciso Que tanto se emendar Saibola E mesmo que cagura Saibola Depois não pode emendar Saibola Se a corda viola Arruma a rima na hora Na hora de emendar Daí, meu filho, é minha irmã filha, a nossa liga Da junta com o cigano e falha com o rogão Daí, meu, vou fazer um encheio, daí, meu Cortar de caroar, daí, meu Mas eu não vi respeito, é o curto aqui, eu vi o canto de inventar A moça que quebra a churra, na hora de inventar A que queda de vovó, botou em meu vovó, na hora de inventar A moça que quebra a churra, na hora de inventar E agora vamos partir pra madrugada, né? É madrugada e agora nada mesmo não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor, se eu tivesse Eu saia chorando pela louvão, na hora de inventar A moça quebra a fogueira, que está a minha noite inteira Mas tem santa de maçom E a pedra da fogueira, que está a minha noite inteira Mas tem a nação de não É noite de São João, faz o amanhecer do dia É madrugada, não sei do que eu diria É noite de São João, faz o amanhecer do dia É noite de São João, faz o amanhecer do dia Mas tem a nação de não E o amor dela será Vai um dia e brilhou Aí dá o amor dele chegar Pega o pão de a quartinha, bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Pega o pão da quartinha, bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Beleza mesmo Valeu Cadê os abraços para vocês? Um abraço Está de parabéns A cidade de Santa Rita, está de parabéns Não é, João Bilal? É isso aí É isso aí É isso aí